Oi gente, tudo bom? Como eu sei que vocês adoram receitas rápidas e fáceis, hoje eu trouxe pra vocês um picolé delicioso de morango com recheio de leite condensado. Gente, ficou uma maravilha! Sério! Vamos lá começar, anota aí os ingredientes, é super rápido, tenho certeza que ninguém vai ter dificuldade nenhuma pra fazer esse picolé. Sério, nem pisca aí não, porque o vídeo acaba assim. Vamos lá começar! Bom, pra essa receita existem várias maneiras de fazer, você pode usar diversos ingredientes, eu escolhi os mais fáceis, pra que fique bem facinho mesmo você fazer em casa, sabe? Então assim, na minha receita eu só usei morango, só a fruta mesmo, a gelatina e o leite condensado. Se você não quiser colocar o leite condensado pra ficar mais azedo, tudo bem. Ah, e você precisa de umas forminhas de picolé, né? Então vamos lá, comecei cortando os morangos em rodelinhas, Isso aí é opcional, você pode cortar, tipo, só na metade e colocar no liquidificador, mas eu prefiro cortar bem direitinho porque eu acho que fica mais fácil. E eles ficam assim. Nossa, eu amo morango de delícia, né? Aí agora eu vou pegar, já vou começar logo com os morangos. Coloco todos os morangos cortadinhos dentro do liquidificador, olha como é difícil, só que não. Depois coloca a gelatina e coloca um pouco de leite condensado. Se você não quiser essa parte, você pula e deixa só o morango e a gelatina. Mistura tudo, deixa bater, é bater, deixa bater por um tempinho aí, misturando, misturando, misturando. Vai ficando essa corzinha aí, rosinha, fica os pedacinhos de morango também. Depois que misturou, coloca nas forminhas. Aí no final eu derrubo, né? Como sempre, a pessoa desastrada tem que ter uma coisa assim. Então, aí eu deixo no congelador por aproximadamente uma hora, uma hora e meia. Eu deixei dessa vez por uma hora, acho que ainda ficou um pouco mole, mas acho que uma hora e meia é o ideal. Então, aí uma hora depois eu retiro e coloco, vou furando com palito e preenchendo só o meio com o recheio de leite condensado. Furo e coloco o leite condensado, desde o começo até o final. Hum, gente, vocês não tem noção. Aí depois eu fecho tudo, pra ficar bem firme mesmo, não derramar, né, nada. E coloco de novo no congelador, dessa vez por mais tempo, 6 horas. Por volta de 5 a 6 horas, demora mesmo pra ficar com a consistência assim de picolé mesmo. Então eu deixei umas 6 horas, ou mais até, mas acho que foi 6 horas mesmo. E fica assim, uma delícia. Sério, é bem gostoso mesmo, fica bem azedinho com o doce do leite condensado. Agora eu vou chamar o Rodrigo pra experimentar, pra dizer o que ele achou do sabor, tá bom? Sei que vocês adoram quando ele aparece, então ele vai provar aqui nesse final desse vídeo. Ele pediu muito pra eu chamar ele agora. O microfone tá ligado. Faz pras meninas o sabor e tal. Tá cheiroso, tá cheiroso aqui o negócio. É assim, uma delícia. Fala ali a verdade, ali com a prova. Não, tá delícia. Tá gostoso mesmo? Tá uma mistura de doce com salgado. Salgado não, doce com azedo. Tá gostoso. Tá gostoso? Aconselha. Ah não, eu quero pegar um, o pior que não tá saindo meu aqui pra mostrar pra vocês. Delícia, pode experimentar aí. Fica morango assim, sabe aquele azedo por fora? E o recheio de leite condensado, doce assim por dentro. Então eu gosto dessa mistura. Se você também gosta, com certeza você vai amar esse picolé. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita bem fácil, mas muito deliciosa. Façam em casa. Digitem a hashtag Vídeos Feminino pra eu ver o que vocês tentaram fazer também. Tá bom? Se gostou do vídeo, já sabe. Clica no gostei que eu vou ficar muito feliz. Beijo e até o próximo. Tchau. Tchau. Obrigado.